Fala Família Vascaína! Seja muito bem-vindo ao canal Notícias do Vasco. O Vasco fecha a primeira rodada da Série B na sétima colocação. O Cruz Maltino enfrenta o CRB na próxima rodada, fora de casa. A partida acontece no próximo sábado dia 16, às 19h, no estádio Rei Pelé. E a péssima atuação do Vasco da Gama no empate em 1x1 com Vila Nova na última sexta-feira, pela primeira rodada da Série B, deixou os torcedores cruzmaltinos receosos em relação à sequência da competição, principal objetivo do clube na temporada. Após a eliminação para o Flamengo no Campeonato Carioca, em 20 de março, o Gigante da Colina teve quase 20 dias de preparação até a estreia na Segundona, e o que se viu em campo foi um time por vezes desorganizado e incapaz de gerar real perigo ao adversário. E segundo informações do portal UOL, há o consenso externo e também em núcleos internos de que o trabalho de Zé Ricardo ainda não deu liga, e o time não tem ainda uma cara. Nos seis principais testes da temporada até aqui, não venceu. Foram derrotas em todos os clássicos no Campeonato Carioca, incluindo os dois jogos das semifinais, e o empate em 1x1, na competição mais importante do ano. Além disso, o time foi eliminado para o modesto Joseirense na segunda fase da Copa do Brasil, e alguns setores do clube entendem que se faz necessária uma mudança enquanto há tempo. E com uma possível saída de Zé Ricardo, muitos nomes de treinadores que estão sem clubes, como o de Cuca, Jorge Jesus, Enderson Moreira, e até mesmo o próprio Fernando Diniz, são especulados para o Vasco da Gama. No entanto, até o momento, Zé Ricardo conta com a confiança de Jorge Salgado, que costuma dizer em rodas de conversas que não é adepto de trocas rápidas de treinador. Aos mais próximos, alega que, na maioria das vezes em que isso acontece, é quando a pressão chega a níveis irreparáveis. Diga nos comentários o nome da sua cidade, e qual treinador seria uma boa pro Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim além de fazer parte dessa família vascaína, você vai receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!